Olá, que tal decorar o seu quintal com reciclagem? Aproveite móveis antigos, latas e até mesmo roupas e acessórios. Tudo é válido quanto o assunto é trazer uma decoração criativa e bem original para o nosso quintal. Pensando nisso, veja só algumas ideias bem interessantes de decorações com reciclagem. Com certeza a inspiração você vai encontrar nessa seleção de ideias que eu separei especialmente para você replicar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, espero que essas sugestões tenham te agradado. Gostou do vídeo? Então, não esquece de deixar o seu like e também não se esquece de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Espero por você no próximo vídeo. Então, begui todos com Deus e tchau! E aí, tchau!